Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tignan pra mais um vídeo artigo, um vídeo artigo top. Tamo no top 3, faltam 3, este mais 2 pra completar nosso segundo ano. Eu logo quero te dar o assunto pra depois te convencer de ficar aí, tá? Será que treinar mais vezes ou menos vezes por semana, mais volume ou menos volume representa realmente maiores ganhos de força e hipertrofia? E qual é, e aí vem o parte principal desse artigo, qual é o impacto disso na individualidade do sujeito? Olha só, que artigozinho top, grupo brasileiro aí. Mas vem comigo primeiro, né? Tamo aí na reta final do segundo ano, muita coisa a gente já aprendeu. Artigo número 102 e olha só, o assunto é aqueles que a gente gosta de falar e que a coisa funciona. Certo? Então deixa eu vir aqui pra minha tela. Aí, tamo aí. Respostas individuais de hipertrofia e força a partir de uma frequência de treinamento de força alta e baixa, né? Esse estudo aqui é o grupo brasileiro aqui da USP, da UFSCar, na verdade. Felipe Damas e colaboradores, tem o Nóbrega, o Grunovic, tem vários pesquisadores da área de treinamento de força muito renomado que tem feito uma contribuição bem importante aí na área de treinamento de força, né? Ele é publicado em 2018, tá? E ele começa dizendo assim, né? A gente sabe que a frequência semanal é uma variável importante no treinamento de força, tanto pensando em força como hipertrofia, né? E, normalmente, a gente tem a possibilidade, treinando mais vezes por semana, a gente consegue fazer mais volume de treinamento, mais séries, mais carga levantada, né? Menos vezes treinos mais longos, nem sempre as pessoas dão conta de fazer treinos assim. Então, mais vezes mais volume. E aí, os resultados têm mostrado, né? Que, ao mesmo tempo que eu consigo ter mais volume, sujeitos não treinados nem sempre respondem tão bem esse aumento de volume. Ao mesmo tempo que outros estudos têm mostrado que o volume pode ser benéfico, né? Principalmente na hipertrofia e, principalmente, em sujeitos treinados. Então, a gente ainda não sabe bem quanto a isso. Bem, e aí, a ideia dos caras é o seguinte, ó. Eles pegaram outro estudo aqui, ó, estudo de Barcelos, em 2018, né? Esse aqui é o artigo original deles. Eles pegaram estes dados desse artigo aqui, né? E analisaram sobre a perspectiva da individualidade. Por isso que eu acho que é muito legal. Então, vamos lá. Os caras fizeram o seguinte, ó, naquele estudo original. Eles pegaram 20 homens não treinados, jovens não treinados. E os caras pegaram e treinaram. Uma das pernas treinou 5 vezes por semana, 3 séries de cadeira extensora, 5 dias por semana. Então, de segunda a sexta, cada dia 3 séries de cadeira extensora. E a outra perna, metade treinou com 2 séries e metade com 3 séries. Então, no estudo original do Barcelos, você tem 3 grupos de estudo. Aqui, o que eles fizeram? Eles agruparam todo o grupo que treinou 5 séries em uma perna e juntaram aqueles que treinaram 2 ou 3 vezes. Então, na verdade, tem 2 grupos na análise. Bem, então, eles mediram força com o RM e a espessura muscular e a área de sessão transversa com o ultrassom do vasto lateral. Somente a cadeira extensora. 3 séries de 9 a 12 repetições até a falha com 2 minutos de intervalo entre as séries. O volume total, então, foi mensurado. Veja bem. Então, treinozinho básico, mais detalhes aqui. Eu vou botar o link dos dois artigos aqui. Se você quiser saber mais detalhes, você vai atrás. E aí, vamos lá. Eu volto aqui depois. Eu primeiro vou mostrar os resultados gerais. Então, olha só. Nesta primeira, nesse primeiro gráfico aqui, o gráfico A, eu vou até dar um zoom aqui para te facilitar a vida, nós temos a tonelagem total. Cada pontinho desse é um sujeito, né? Com a perna que ele treinou com 5 vezes e a perna que ele treinou com 2 ou 3 vezes. Observe que o volume total de quilos levantados sempre foi maior que quem treinou 5 vezes comparado a 2 ou 3. Óbvio isso. Nenhuma novidade. Inclusive, com diferenças significativas, tá? Se eu pegar aqui o estudo original, ele traz diferenças significativas na tonelagem. Olha, tá aqui os resultados. E aí, indo para o estudo de ganhos de área de sessão transversa, observe uma coisa aqui. Aqui nós temos quem treinou 5 vezes, à esquerda, e aqui nós temos quem treinou 2 ou 3. Observe que, em alguns casos, eu tenho sujeitos que treinaram 5, ganharam mais hipertrofia, comparado a que treinou 2 ou 3. Mas eu tenho sujeitos que ganharam hipertrofia aqui, por exemplo, 20% com 5 vezes por semana e ganhou 27% treinando 2 ou 3 vezes por semana. Então observe que quando... E eu tenho sujeitos que ficaram muito parecidos. Vamos pegar um sujeito aqui, ó. Essa linhazinha horizontal aqui. O cara ganhou 7% aqui e ganhou 6% aqui. E praticamente é a mesma coisa. Então observem que o comportamento é heterogêneo. E esse é o grande detalhe desse artigo aqui. O grande detalhe não é ver se ganhou hipertrofia ou ganhou força. Ambos tiveram ganhos significativos, está aqui os resultados, ó. Um RN, ganho significativo após a quarta e oitava semana. Aqui também, ó, os grupos RT2, 3 e 5. Então todos tiveram ganhos de força. Deixa eu ver onde é que está a hipertrofia. E ganhos significativos de hipertrofia. Mas o detalhe, e olha na força. Na força, a mesma coisa. O cara que treinou aqui com 5 vezes por semana e ganhou 2, esse cara aqui ganhou bem mais com 2 vezes. Ou 3. Este cara aqui ganhou mais do que com 5 vezes. Então dados heterogêneos. E aí, agora eu vou para os resultados que são o detalhe principal desse estudo aqui. Então, assim, houve ganho de hipertrofia, houve ganho de força. Em ambas as pernas, a que treinou 5 vezes e a que treinou 2 ou 3. Agora, olha só isso aqui, gente. Na hipertrofia, tá? Seis indivíduos, 32% da amostra, respondeu melhor com alta frequência. Então seis sujeitos foi melhor treinar mais para ganhar hipertrofia. Sete sujeitos, 37%, respondeu melhor com baixa frequência. Treinar menos gerou mais hipertrofia. E 31,6% da amostra mostrou semelhantes ganhos. Ou seja, olha só que louco. Uma parte da amostra teve melhor ganhos, um terço praticamente, teve melhores ganhos com 5 vezes por semana. Um terço teve melhores respostas com 2 ou 3 vezes por semana. E um terço tanto faz quanto o volume treinado. Quando a gente vai para a força, na força nós temos resultados muito parecidos. 5 indivíduos tiveram 26%, uma melhora de força com mais vezes por semana. 3 indivíduos com baixa frequência. E 11 sujeitos não teve tanta diferença. Então assim, teve heterogêneo aqui? Teve, mas não tanto. Aqui parece que o volume não foi tão determinante. Treinou mais vezes ou menos vezes, tu tem praticamente 40% da amostra. E os dois tiveram resultados semelhantes, 60% da amostra. Então, mostrando que na força isso não é uma variável tão determinante para mais da metade da turma. Mas para alguns teve diferença sim. Bem, então esse é o resultado principal. Vamos ver algumas coisas sobre a discussão que está bem legal aqui. Então, primeiro mostrando que existe uma variabilidade muito grande entre os sujeitos. Ainda, ele fala sobre a hipótese de ter um linear de volume. Cara, até certo ponto a gente tem uma resposta positiva, até certo ponto não tem. E aí ele cita alguns estudos, inclusive, de treinamento de resistência. Mostrando que algumas pessoas respondem melhor a baixos volumes e outras a altos volumes. Ainda, possivelmente nós temos o aspecto de recuperação, que algumas pessoas, embora que sejam todos jovens, a recuperação pode ser um fator determinante para alguns sujeitos não ganharem tantos. Embora, há outros fatores também, como aspectos nutricionais, atividades do dia a dia, até que ponto isso também pode interferir. Ainda, alguns tiveram uma melhor resposta com baixo e outro. E aqui, 6 dos 19 sujeitos, ou seja, 1 terço da amostra, teve uma resposta semelhante, tanto na força como na hipertrofia. Então, olha só, ainda tem isso. Tem sujeitos que melhoraram mais hipertrofia e menos força com alto volume, mas apenas 30%, 32% teve uma resposta semelhante, ou na força e na hipertrofia, ou com alto volume, ou com baixo. E ainda, aqui ele sugere algumas necessidades de fazer novos estudos, investigando exercícios bilaterais, fazer um período de treinamento, parar de treinar e voltar a treinar diferente, não treinar uma perna de cada vez simultaneamente, no caso, no mesmo período. Outras frequências de treinamento, enfim, outros aspectos. Então, gente, o que é o detalhe principal aqui? Mostra que existe uma variabilidade individual muito grande em relação ao volume. Veja bem, sujeitos iniciantes, o volume, ele é interessante? É o que a literatura mostra. Embora não seja, para quem está sem treinar, não é a variável que precisa ser corrida atrás. Aqui, olha só, quem treinou duas vezes por semana, treinou com seis séries, quem treinou três vezes por semana, treinou com nove séries, e quem treinou cinco vezes, treinou com quinze séries. Então, assim, alguns responderam bem com quinze, outros responderam melhor com seis, outros com nove. Então, o que é que eu acho que é o fundamental no aprendizado aqui? Nós temos que testar tentativa e erro com o nosso cliente. Você faz um protocolo bom de avaliação, você fica meio ano, um ano treinando dentro de uma perspectiva, e aí você vê os resultados. Resultados positivos, se mantém o que está feito. Resultados neutros ou negativos, se muda para um outro macrociclo, para uma outra época. Esse é o detalhe, porque, assim, nós temos um comportamento de maior volume, maior hipertrofia, bem demonstrado na literatura, principalmente para sujeitos treinados, mas em sujeitos não treinados, isso não é tão claro assim. Então, assim, o segredo é nós avaliar e ver como cada um responde, porque, como nesse estudo está mostrando, praticamente você tem um terço que responde de cada jeito, ou com alto volume, ou com baixo volume, ou com tanto faz volume. Sacou? Então, você ganha tempo com isso e você otimiza os resultados. Certo? Espero que tenha gostado, e espero os próximos dois. É tipo, não esquece, se inscreve no YouTube, vai lá, vai no Instagram, me segue, aí tem um monte de lugar para você me acompanhar, um monte de coisa para você aprender. Valeu, gente! Um abraço e até mais!